Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a este vídeo. O recado de hoje é muito simples e muito rápido. Até porque eu não posso tomar muito o seu tempo. Então, eu quero mostrar para você uma função que entrou no nosso back office. Quando você clica lá em My Account para logar no seu back office, repare que abaixo da caixa de login apareceu um outro campo chamado Advertising. E esses campos que apareceram em nosso back office são de propagandas que empresas colocaram em nosso site. Não se preocupe, porque isso é muito bom. Se existem empresas que estão colocando anúncios em nossos sites, é porque existem mais recursos entrando na companhia. Isso derruba qualquer argumento de qualquer pessoa que diga, será que essa empresa ganha dinheiro? Sim, o nosso back office é uma prova disso. Nesses campos de Advertising, normalmente aparece alguma propaganda ou algo que seja relacionado ao que você pesquisa ou gosta de usar. Então, fique à vontade para clicar, são somente propagandas. Então, tanto tem fora do back office quanto dentro do back office. Isso é fora do back office e dentro do back office. Sempre que você visualizar aqui escrito Advertising, saiba que é alguma empresa que está pagando a liberdade para colocar propagandas aqui. Agora, deixa eu lhe dar a boa notícia. São muitos e muitas chamadas de Advertising que nós ainda não conseguimos incluir no nosso site. É muito dinheiro de publicidade. Isso é muito dinheiro para advertisementos. Se nós tivéssemos 3, 4 ou 5 sites, teríamos ganhando dinheiro em todos eles. Imagine ter 3, 4, 5 desses sites que nós estaríamos ganhando em todos eles. E isso está acontecendo por causa da quantidade de afiliados que nós temos no mundo inteiro. E isso está acontecendo por causa da quantidade de afiliados que nós temos no mundo inteiro. Nós estamos em destaque. E nós agradecemos isso a você. E nós agradecemos por isso. A sua velocidade de trabalho. O seu entusiasmo. O seu entusiasmo. E isso está fazendo a companhia crescer muito. E você está fazendo a companhia crescer muito. Então, repito. Então, repito. Não se assuste se você encontrar outros campos escritos Advertising pelo nosso site e nosso back office. É sinal de que a empresa está ganhando um bom dinheiro. Ok? E fique à vontade para clicar se quiser. No mais, era só esse recado que eu queria transmitir para você hoje. E te desejo muito sucesso aí no seu trabalho. E eu desejo muito sucesso no seu trabalho. Ok, amigos? Um grande abraço para o William Gil. Um grande abraço para o William Gil, meus amigos. E nos vemos nos próximos vídeos. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.